Quer saber onde tá as piranha? Quer saber onde tá os patrão? Quer saber onde não bebe whisky? Quer saber onde não bebe xodão? Eu vou te dar-lhe o papo, eu vou dizer como é que é Ai meu Deus, tá muito bom aonde que as piranha sobe E desce, e desce, e desce, e desce, e desce no chão E desce, e desce, e desce no chão Vai, ata xereca no chão Manda elas rebola moleque Senta na piroca agora, se rebola Senta na piroca agora, se rebola Senta na piroca agora, se rebola DJ Dano, solta pra ela na terra Quer saber onde tá as piranha? Quer saber onde tá os patrão? Quer saber onde não bebe whisky? Quer saber onde não bebe xodão? Eu vou te dar-lhe o papo, eu vou dizer como é que é Ai meu Deus, tá muito bom aonde que as piranha sobe E desce, e desce, e desce, e desce no chão Vai, ata xereca no chão Vai, ata xereca no chão Manda elas rebola moleque Senta na piroca agora, se rebola Senta na piroca agora, se rebola Senta na piroca agora, se rebola DJ Dano, solta pra ela na terra Ela se rebola